Olá, o Descubra Paraná Especial de Ano Novo tem uma reportagem que te ajuda a colocar em prática resoluções para 2023. A gente também tem várias sugestões de hospedagens inusitadas, tem quarto em formato de bolha e casa na árvore. Desenhos e objetos de Alfredo Andersen, considerado o pai da pintura paranaense, passam por um importante processo de conservação. Isso e muito mais você assiste agora no Descubra Paraná. Na virada do ano é comum listarmos metas que gostaríamos de alcançar ao longo do novo ciclo que se inicia. Entretanto, nem sempre as expectativas e compromissos são alcançados e alguns planos acabam sendo esquecidos. Mas é possível começar um 2023 de uma maneira diferente para não se frustrar. Quem é que nunca fez uma promessa no primeiro dia do ano? A gente sempre faz metas aí para o ano, né, para que a gente também tenha um pouco de foco, um pouco de direção, né, para que lado que a gente vai. Quero passar de ano e eu quero viajar para fora do país, porque eu nunca saí para fora do país. Afinal, toda meta começa com um sonho, mesmo que algumas não sejam tão possíveis de serem alcançadas. Viajar, não precisa ser para fora do país, pode ser até fora da terra. As resoluções têm como objetivo trazer algumas mudanças positivas na vida, mesmo tendo que adaptá-las ao longo do ano. Sobre as metas, eu costumo montá-las de acordo com cada área da vida, né, espiritual, financeira, profissional. E conforme vai passando os meses, a gente vai reajustando aí essas metas, né, durante o percurso do ano, né. A gente sempre tenta ter um plano B, né, seja até o plano C, né. Então, a gente sempre pensa, se não dá certo uma coisa, a gente tenta fazer outra, né. Mas a gente sempre dá um jeito, né, para ter sucesso. Como previsível, nem sempre é possível cumprir todas as metas. Eu, por exemplo, fracassei ao tentar ler um livro por semana e comer menos doces. Mas se quase ninguém consegue cumprir as resoluções de ano novo, vale a pena traçar novas metas? De acordo com a psicologia, vale sim. Desde que o mundo é mundo, a gente chega no final do ano e a gente quer fazer as nossas metas. E é de praxe, assim, sabe. Então é um costume, na verdade, a gente foi acostumado a isso. E a psicologia explica por que a gente faz isso. Porque traz uma esperança. Traz, ah, esse ano vai ser melhor, esse ano vai ser diferente, eu vou conseguir realizar outras coisas. Existem algumas formas indicadas para colocar as resoluções em prática, por meio de pequenos ajustes nesses compromissos firmados no início do ano. Eu acredito que as metas ideais que a gente pode fazer, como eu falei, as metas a curto prazo, curto e médio prazo, e as metas que não dependem de fatores externos, metas que só dependem de nós. Porque a gente espera muito dos outros. Ah, eu vou começar a academia se alguém for comigo. Ah, eu vou começar a sair mais só se for com um amigo. Vai de você, vai sentindo como é que você vai, vai sentindo os teus pontos fortes, como eu já falei, os fracos. Então é você se sentindo, não pensar muito no depender do outro. Muita gente gosta de viajar para sair da rotina. E se essa for a sua intenção, que tal se hospedar em locais inusitados? O Paraná oferece várias opções. Tem cabana em forma de bolha, time houses e até casa na árvore. Em São José dos Pinhais, do ladinho de Curitiba, uma hospedagem inusitada vai realizar o sonho de muita gente. A casa na árvore está a 7 metros do chão e tem 40 metros quadrados entre o espaço interno e a varanda. A casa na árvore, primeiro, ela tem uma magia muito grande, porque foi um sonho realizado. E é muito difícil a construção disso tudo em algo que você também não tem aquela experiência em fazer, não é do seu cotidiano. Então quando você chega aqui, não é só um imóvel, vamos colocar assim, mas é muito trabalho, muita confiança, dedicação que teve aqui para você poder ver isso aqui concluído. Então não é só o espaço em si, mas o sonho sendo realizado através do seu trabalho. Segundo a Daiane, o local com vista para a natureza tem recebido muita gente interessada em ter uma experiência nas alturas. Quando a gente estava em construção ainda, as pessoas vinham e batiam aqui, entravam no terreno, batiam aqui e queriam saber a respeito da casa na árvore, queriam entrar para conhecer. Pessoas que a gente nunca conheceu. E daí chegou uma época que todos vinham ver amigos de familiares, eles falavam, não, você tem que compartilhar esse espaço. Até que chegou uma amiga minha e apresentou o Airbnb e a gente começou a colocar ela para locação através do Airbnb. Hoje já está há cinco anos sendo alocada e a experiência dos nossos hóspedes aqui, essa troca de experiência é muito bacana, porque eles vêm com uma expectativa e no final da estadia, quando eles chegam aqui e vêm e que transmite para a gente a emoção que eles sentiram nesse espaço, eu vejo que é muito gratificante, porque tem essa troca, sabe? Porque eles também tiveram um sonho, a grande maioria fala que teve um sonho de estar em uma casa na árvore e a gente poder proporcionar isso. Também em São José dos Pinhais, fomos conhecer uma cabana em formato de bolha. O espaço com teto transparente muda a ideia do que é estar ao ar livre. O pessoal vai basicamente fazer uma imersão à natureza, vai ficar de forma bem tranquila aqui, vai poder estar utilizando de banheira de hidromassagem que tem, de rede suspensa que a gente fez, vai poder fazer uma fogueira no deck em meio à natureza, em meio à mata, em céu aberto, então vai poder ter todas essas experiências aí com a sua pessoa que desejar trazer. De lá, partimos para a zona rural de Contenda, a pouco mais de 50 quilômetros de Curitiba. Por aqui, o Rodrigo e a Viviane construíram duas cabanas sustentáveis. Essa em formato de A é uma tiny house de apenas 11 metros quadrados. A tiny house são casas super compactas, onde ela te desafia a você fazer a melhor usabilidade do espaço disponível. Essa aqui, atualmente, é a menor tiny house do Brasil, em formato A, com banheiro interno. Ela foi feita em oito dias corridos, né? Ela toda foi construída em oito dias por nós, utilizando madeira. Basicamente, a matéria-prima dela é madeira. Realmente é uma experiência, então ela, essa tiny, ela faz você pensar na questão de espaço. Muitas vezes você mora em um apartamento de 40, 60 metros e acha pequeno, então você vem para um espaço super reduzido e te faz refletir sobre o quão realmente é limitado o seu espaço e como você pode reaproveitar áreas que até então não são aproveitadas. Para quem gosta de mais espaço e uma dose extra de conforto, essa cabana pode ser a opção mais indicada. Ela tem 40 metros quadrados e foi construída no alto do morro. É ideal para quem busca novas experiências, contato com a natureza e tranquilidade. Nós queríamos que ela sentisse o contato com a natureza, com a simplicidade ao mesmo tempo, porque hoje em dia as pessoas querem mais o ter, né? Então ali a gente não tem muito luxo, porém ela é uma cabana super confortável, que as pessoas conseguem passar áreas diárias confortavelmente. Ela tem simplicidade, mas ao mesmo tempo ela tem tudo. Há alguns que querem esse contato com a natureza mesmo, outros vêm buscando referências, né? De construir algo parecido e se identificam com a nossa história também. A 50 quilômetros de Curitiba, o distrito de São Luís do Purunã também oferece hospedagem em tiny houses. Os espaços minimalistas foram pensados para trazer conforto e funcionalidade aos hóspedes. É a possibilidade que a gente tem de compartilhar esse espaço com as outras pessoas, né? Então a gente vem locando as nossas casas para outras pessoas, para amigos, para as pessoas. E a oportunidade nesse momento também de poder compartilhar com elas esse momento, essa paisagem, ao mesmo tempo poder servir, que é algo que é muito interessante para a gente, né? Para eu, como um artista, eu sempre quis proporcionar às pessoas alegria através da música. E estar aqui, a gente proporciona alegria através de outras situações, outros siglos, outros códigos. Quem gosta de conhecer lugares inusitados, também vai curtir essa casa temática que fica em Campo Magro, na região de Curitiba. O espaço é inspirado na Casa dos Hobbits, personagens da famosa trilogia de Senhor dos Anéis. Nós temos essa propriedade há muitos anos, uma propriedade que tem uma estrutura e uma beleza natural. Então a minha filha quis buscar um segmento alternativo, que seria criar um ramo de hotelaria, um ramo de pousada, com um atendimento bastante personalizado e com uma alimentação saudável. Então essa é a primeira célula deste projeto, que é uma casa temática, que lembra o romance do Senhor dos Anéis, a história dos hobbits. A experiência de ser transportado para um cenário de filme tem atraído muitas pessoas, até mesmo aquelas que sequer assistiram Senhor dos Anéis, como é o caso da Elaine e do Alessandro, que tem um canal sobre viagens. A experiência foi incrível, gente. A casinha dos hobbits foi como se a gente tivesse em nossa casa. O pessoal lá adorou, a dona Clarice, que é dona do lugar, ela nos atendeu super, dando super vontade, o espaço é show. Olha que a gente nem era fã dos hobbits, tá? A gente nem assistiu as séries do Senhor dos Anéis, a gente não assistiu, mas gostamos da casa e conhecemos um pouquinho da história, até dos seres que moravam nos hobbits e acabou conhecendo um pouquinho. Tanto para os fãs da saga do Senhor dos Anéis, quanto para nós, que gostamos de locais, no caso temáticos, e locais diferentes para visitar, a gente super recomenda a casa do hobbits para vocês conhecerem. O tempo em Curitiba nem sempre é estável, por isso os passeios em lugares fechados são muito procurados. Se você quiser uma dica de esporte e diversão, andar de kart pode ser uma ótima pedida. Velocidade e muita adrenalina. Em uma pequena pista no estacionamento de um shopping em Curitiba, amantes de corrida podem se tornar pilotos por alguns minutos atrás do volante de um veículo de kart. O Anderson é o responsável pelo espaço e fala sobre como a modalidade de kart indoor, aquela que é realizada em espaços fechados, tem crescido no Brasil. O kart, querendo ou não, ele se torna um pouco sazonal por haver pilotos na Fórmula 1. Estamos num período sem grandes nomes, mas há a possibilidade de alguns nomes futuramente, nas próximas temporadas. E o Paraná, querendo ou não, tem inúmeros lugares. Cidades maiores, a partir de 100, 150 mil habitantes, possuem pistas de kart, de locação de kart indoor. E não faltam apaixonados pelo esporte. O Alex é um deles e não perde a chance de competir sempre que pode. Eu comecei aqui em, acho que faz mais um ano, mais ou menos. E, cara, é paixão. Vai da pessoa. E eu não largo mais. A área tem mais de 4 mil metros quadrados. Na pista, diversas retas e pontos de ultrapassagem ajudam os pilotos a se divertirem bastante. Os veículos são pequenos e variam de 70 a 150 quilos e podem chegar a 60 quilômetros por hora. Bom, e eu não poderia ficar de fora dessa experiência, mas antes de poder encarar a pista, a gente tem que ter as instruções. E o Rafael é quem vai contar pra gente quais são as principais instruções para poder andar no kart indoor. Quais são elas? As principais instruções são kart, pista e bandeiras, né? A questão do kart, ele só tem dois pedais, como o verde acelera e o vermelho freia. E a principal instrução é nunca usar os dois pedais juntos. Ou você vai acelerar ou você vai frear um pé de cada vez. Senão isso faz danificar o motor do seu kart e ele pode acabar apagando. E aí você, se for acelerar, você solta o freio. Se for frear, solta o acelerador. Isso aí, olha, são instruções dadas. A gente, então, não pode perder tempo, porque eu tô doido pra conhecer como é andar nessa pista de kart indoor. Vamos lá. Dali pra frente, foi só acelerar. As curvas acentuadas exigem controle do carro. Nas retas, é possível acelerar bastante. Foram várias voltas sentindo a velocidade e aproveitando a corrida ao máximo. Opa, é isso aí, gente. É, puxa bastante nas curvas, a gente fica meio tonto, mas vale muito a experiência, muito legal mesmo. Agora eu vou me preparar aqui pra sair, o pessoal vem me ajudar. Mas é uma experiência sensacional, viu? Quem tiver oportunidade, vale a pena conhecer, viu? É o kart indoor, sensacional. Um local de fácil acesso, com um belo lago e paisagem de tirar o fôlego. Conheça o Parque Lago Azul do bairro Umbará, que já foi até chamado de Praia dos Curitibanos. O parque fica no bairro Gantinho, mas o acesso é pelo Umbará. Apesar de ficar um pouco afastado do roteiro turístico de Curitiba, o Parque Lago Azul encanta os visitantes que passam por lá. É lindo, maravilhoso, bem rústico, né? Bem gostoso. Bem agradável de vir aqui. Este casal veio do interior do Paraná visitar o filho que mora em Curitiba. É, viemos de Astorga, no norte do Paraná, viemos visitar o nosso filho. E aí eu estava assistindo a TV e vi uma reportagem desse parque, que era um parque que não era tão conhecido, inclusive para os moradores daqui de Curitiba. Aí a gente veio visitar. Nossa, muito bonita a natureza, né? Muito bonita, muito gostoso, muito agradável. Décimo nono parque, criado em Curitiba, o Lago Azul tem 128 mil metros quadrados. Tem estacionamento, pista de caminhada, churrasqueiras e um restaurante. A natureza preservada atrai até mesmo os pequenos esquilos, que posam bem sossegados para as fotos, chamando a atenção dos visitantes. A área onde hoje funciona o parque era de uma família de imigrantes italianos. Eles represaram o rio Ponta Grossa para construir um moinho de farinha. Ele funcionou até a década de 60, quando a produção artesanal de fubá passou a dar lugar aos moinhos industrializados. Durante todos esses anos, o local foi frequentado por moradores da região, até se tornar um parque, muitas décadas mais tarde. Estas fotos antigas, das décadas de 60, 70 e 80, mostram alguns frequentadores do local e ainda seu Ângelo Segala, o antigo proprietário, no bar que foi montado em 1977. No fim da década de 90, o movimento diminuiu e a poluição tomou conta do espaço. O Parque Lago Azul foi municipalizado em 2008, limpo e recuperado. O Parque Lago Azul é bem conhecido pela região sul, mas ainda ele não é muito conhecido pela cidade de Curitiba. A maioria das pessoas que fazem a visitação e utilizam as churrasqueiras no sábado, no domingo, são pessoas da região mesmo, Boqueirão, Sítio Cercado, a região sul da cidade. Onde era antiga a casa dos proprietários, funciona agora um restaurante, que também serve petiscos e funciona todos os dias de acordo com o horário do parque. Nós abrimos de segunda a segunda, nosso horário é das nove e meia até as dezenove horas. Quando prolonga-se a abertura do parque, trabalhamos em conformidade a ele também. Temos almoço todos os dias o buffet livre, sábado o buffet de feijoada exclusivo. E juntamente com o almoço temos um cardápio bem extenso, com lanches e porções, vários sucos, um chopp bem geladinho, que a pessoa pode utilizar tanto no espaço interno, quanto pegar para viagem, para passear no parque, tomando alguma coisa ou até mesmo comendo no piquenique que eles estão fazendo. Um passeio completo para quem quiser explorar Curitiba e seus espaços de natureza. No próximo bloco, conheça o trabalho que conserva documentos e objetos do pai da pintura paranaense. E tem ainda a cidade de Ribeirão Claro, com muitas opções de ecoturismo. Fique por aí que o Descubra Paraná volta já! Documentos do pintor Alfredo Anderson passam por processos de conservação. Além das pinturas, o museu que leva o nome do pintor aqui em Curitiba também guarda uma série de correspondências e objetos pessoais do pai da pintura paranaense. Eu tive o privilégio de ir lá conhecer tudo isso de perto. As anotações neste caderno foram feitas à mão por Alfredo Anderson, considerado o pai da pintura paranaense. Aqui estão detalhes de como ele organizava as aulas, o trabalho de venda de quadros e, nas páginas, existem também registros, como as assinaturas de quem participava das exposições que Alfredo Anderson organizava. Esta é apenas uma das relíquias guardadas no museu em Curitiba que leva o nome do artista. É neste espaço com controle de umidade e temperatura que estão armazenados desenhos, objetos e documentos do norueguês que aos 32 anos chegou ao Paraná e iniciou uma importante trajetória nas artes do Estado. Esse trabalho veio para agregar muito a nossa casa, o nosso acervo, a Casa Museu Anderson, porque são materiais únicos, raros, peças raras, como tem um desenho do Anderson aos 12 anos. Então, para que isso possa ser guardado de uma forma, da melhor forma, digamos assim, a gente precisa de manter da forma correta. Então, nós estamos muito felizes com a oportunidade de ter essa equipe profissional que veio tratar com tanto carinho de um acervo que é rico para nós e que vai dar aí uma longa vida, né? Que a gente vai conseguir permanecer com eles por mais um tempo para mostrar a tantas pessoas interessadas em conhecer a arte e o pai da pintura. Os itens com imenso valor histórico passaram por um processo de conservação preventiva. O cuidado já começa no manuseio dos materiais, que só pode ser feito com as pessoas vestindo luvas, jaleco e máscara. Uma equipe especializada trabalhou para diminuir as chances do processo de degradação. A técnica essencial é, em primeiro lugar, manter o máximo possível a originalidade do documento ou a forma que ele está. Usamos, num primeiro momento, a varredura com trinchas e a retirada de grampos, clipes, tudo aquilo que possa dar uma ferrugem ou ocasionar algum problema no documento. A gente aqui mantém uma umidade e uma temperatura entre 20 e uma umidade também relativa de 50% e usar materiais que sejam já com pH neutro, que não passem nada de oxidação para a documentação. São papéis especiais, invólucros especiais, tanto para fotografias como para papel mesmo, para preservar essa documentação o mais tempo possível. Nesta foto, junto com Anderson, estão Lang de Morretes, que foi aluno do artista, e o escultor João Turim. Outros retratos também mostram o cotidiano, com as turmas das aulas de desenho e também técnicas desenvolvidas para aperfeiçoar as pinturas. As cartas enviadas e recebidas são um rico acervo sobre a intimidade de Alfredo Anderson e a importância dele para a arte paranaense. Cabe a nós, que estamos aqui hoje ocupando esse lugar, fazer de tudo para que as pessoas conheçam quem foi o Anderson, com quem ele se relacionou, o que ele fez principalmente, qual é o seu legado, preservar essa memória. É a nossa missão aqui no museu. Os itens que passaram pelo processo de conservação preventiva ficam armazenados num local específico para garantir a preservação deles. Mas, eventualmente, algumas obras e objetos ficam expostos para o público. Uma chance das pessoas conhecerem mais sobre o legado de Alfredo Anderson. O acesso à cultura é fundamental, mas existe toda uma logística, até para conservar, por questão da temperatura, por questão da luminosidade, e também tem uma rotatividade para que as pessoas venham aqui e sempre estejam vendo coisas novas. Então, as peças saem, acabam tendo tratamento, ficam na reserva técnica, depois elas voltam e conforme a exposição, conforme o motivo também, elas estão sempre à disposição do público. É a primeira vez que nós estamos expondo, o primeiro brasão do Estado do Paraná, que foi o Anderson que fez. É uma relíquia, a primeira vez que está vindo ao público também. É uma felicidade isso, né? E a importância, é porque ele destacava o mate, destacava os símbolos do Estado, tem todo um estudo em cima. E é fantástico. O acervo não é aberto ao público, mas quem tiver interesse pode acessá-lo de maneira online. Muita coisa, assim, que a gente consegue descobrir da rotina do artista naquela época, das dificuldades que ele passou, com quem ele conviveu, da família, das cenas comuns. E cartões de visita, né? Que são os cartões que eles trocavam, fotógrafo, político, pessoas com quem ele teve uma relação. Então, são muitas peças, né? Que a gente consegue ver. Todo o desenvolvimento, a trajetória do Anderson, os esboços, o quanto ele fazia, né? Para chegar num quadro, os estudos, né? Para chegar numa imagem, numa tela, ele muitas vezes quadriculava uma foto, ou os estudos de anatomia, animais, paisagens. E tudo a gente vê que ele era muito detalhista. Mesmo num crayon, num desenho, ele fazia, né? Com muita perfeição, assim, com muita riqueza de detalhes. É muito bom, assim, poder fazer parte. E nós só temos que agradecer a essa equipe que veio trazer todo esse benefício para casa. Convidamos você a conhecer o Paraná de uma nova forma, de cima. No sob o céu do Paraná, desbravamos as belezas do nosso estado, a partir de imagens aéreas feitas por meio de drones. Hoje o destino é Ribeirão Claro. O município de Ribeirão Claro, no norte pioneiro do estado do Paraná, tem o passado marcado pelo café. Localizada a 397 quilômetros de Curitiba, a cidade faz fronteira com chavantes em São Paulo. As cidades são divididas pelo rio Paranapanema. Com pouco mais de 10 mil habitantes, Ribeirão Claro preserva a vocação rural e produz leite, milho, geleias e compotas, além do café. A criação de gado e aves completam esse quadro. Ribeirão Claro também é um grande destino turístico. No passeio pelas fazendas Monte Belo e São João, é possível acompanhar a produção do café e de outros alimentos, além de desfrutar do aconchego da vida na fazenda e da culinária local. O turismo ecológico e de aventura também são atrações do município. O Morro do Gavião e a Rampa Pedra do Índio são destinos procurados para a prática de esportes radicais, como o rapel escalado e voo livre, além de oferecerem uma bela vista da represa. No quadro Deus Saudade de hoje, você vai acompanhar a viagem da Pâmela e do Fábio, que se encantaram com as belezas do nosso litoral. Olá! Olá! Descobrimos o paraíso aqui nas águas do Paraná. O Porquara. Eu sou a Pâmela. Eu sou o Fábio. Nós somos do veleiro Terapia. O Porquara é uma comunidade que pertence à Guaraquiçaba. Ele fica entre a Baía das Laranjeiras e a Baía dos Pinheiros. Seu acesso são por canais, via água. Você vai passar por várias comunidades. Ou por terra. Você pode ir até Guaraquiçaba e de lá pegar um acesso que dá a parte da Baía do Porquara. Para você chegar ao Porquara via água, é um espetáculo à parte. na navegação é possível você avistar Guarás, Doninhas, Botos Cinzas. Além de ir no caminho e ter um sambaqui, lá na comunidade do Porquara ela é famosa pela criação de ostras, tem cachoeiras para serem visitadas lá, uma qualidade de água espetacular, então as ostras de lá são maravilhosas. E nos finais de tarde, você pode ir até a Ilha dos Papagaios e ver a revoada ao entornecer de casais que chegam à Ilha. Este é um passeio pouco conhecido, mas inesquecível. Fica o convite a você que gosta de aventura e de conhecer a beleza do nosso estado. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Viajar é sempre bom, né? Mande pra gente também um vídeo falando sobre alguma viagem que você fez pelo Paraná e que deu saudade. Para participar é só enviar uma mensagem pelas nossas redes sociais. Nas nossas páginas de YouTube, Instagram e Facebook você também pode rever as matérias, os programas, dar sugestões e também compartilhar os nossos conteúdos. E hoje o programa já terminou, mas semana que vem nós voltamos com mais lugares para a gente explorar aqui no Descubra Paraná. Hoje eu me despeço com as imagens de Ribeirão Claro. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho